Não sai daí porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas... Mas o que é isso, mano? Decepção pra esquerda no Brasil! E após o Brasil criar 120,9 mil empregos com carteira assinada somente em abril, esta boa notícia não foi vista com os mesmos olhos pela grande mídia, principalmente a CNN Brasil, que parece que não gostou nem um pouco de dar esta boa notícia. Vamos ver aí. Não sai daí porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores não tão expressivos aí. Mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo em abril, mês passado. Criação de mais de 120 mil empregos com carteira assinada. Coloca de novo pra ver se foi infelizmente ou felizmente. Sim, pede pano. Eu vou colocar. Vamos rever de novo. Infelizmente, a gente vai falar de notícia boa. Infelizmente, a gente vai falar de notícia boa. Criação de mais de 120 mil empregos com carteira assinada. Criação de mais de 120 mil empregos com carteira assinada. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Eu acho que essa imprensa não está nem um pouco satisfeita quando tem notícia boa. É verdade, pede pano. Muitos querem ver o Brasil dar errado, você sabia? Sabia sim, mas ainda bem que muita gente conseguiu emprego e está podendo trabalhar. Sim, pede pano. Ainda bem que muita gente está podendo levar o seu sustento para suas casas. E parece que muita gente concordou com o pede pano. Uma das pessoas que resolveu criticar a fala da CNN Brasil foi a deputada Bia Kicis, que disse o seguinte em seu Insta. Abre aspas. Infelizmente, a gente vai falar de notícia boa. Fecha aspas. Inacreditável. Um é mesmo. A Bia Kicis sempre mandando muito bem suas análises. É verdade, pede pano. Aqui no Insta dela, ela compartilhou o vídeo que a gente viu juntos e também fez esta crítica. Realmente é inacreditável, como disse a Bia Kicis e também disse o Dr. Jaziel aqui embaixo. Vamos deixar o like para o Dr. Jaziel e também para a Bia Kicis. E o Cruxen Claudio comentou. Quando o coração fala mais alto. É, parabéns para o Cruxen Claudio, que mandou muito bem em seu comentário. E também a Díbora Iranchi, que disse, lamentável essa torcida contra o Brasil. Isso, 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 isso. Realmente foi lamentável. E podemos ver, inclusive, pessoal, que a notícia foi dada com viés um pouco negativo. Aqui no G1, né? Onde fala. Governo anuncia 120,9 mil empregos formais em abril. Menor saldo mensal neste ano. Eles sempre querem ver a coisa pelo lado ruim. Menor saldo. E também podemos ver aqui na CNN, que eles falam. Criação de emprego com carteira assinada desacelera em abril para 120 mil postos. Ou seja, mesmo quando a notícia é boa, eles usam termos ruins, né? Como, por exemplo, desacelera. Ou então termos aqui com menor saldo. E também eles falam, infelizmente, como podemos ver neste vídeo. Não sai daí, porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa. Mas o que é isso, mano? Decepção para a esquina no Brasil. Mas, felizmente, criou-se novos empregos. E a gente espera que mais e mais empregos sejam criados, né, Pé de Pan? Sim, tomara que mais empregos sejam criados. É isso aí. A gente está desejando o melhor para o Brasil. E você que assistiu este vídeo, o que você achou disso tudo? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Logo, logo a gente está de volta. Muito obrigado. Forte abraço. Capão.